Olá, eu sou Catarina, docente do Campus Arapiraca, e estou aqui para falar dos cursos oferecidos em nossa unidade, Sistemas de Informação e Licenciatura em Letras. O primeiro deles existe desde 2019 e conta com um quadro de professores com formação ampla e interdisciplinar. O curso tem projetos com setores público e privado, aliando a vivência teórica com a prática. Queremos formar um profissional que possa atuar em várias áreas da tecnologia de informação, entre elas, gerenciamento de infraestrutura, administração de sistemas, segurança e desenvolvimento de soluções. Ao lado dos laboratórios, os dois cursos contam com uma biblioteca em comum e também com um espaço para eventos. O nosso campus conta também com atividades de pesquisa, extensão e programas, como a empresa Júnior. Se você fez o Enem e se inscreveu no SISU 2021, venha fazer parte de um dos nossos cursos.